Você provavelmente já ouviu histórias de soldados que se escondem na guerra Basicamente atualmente estamos aqui numa das maiores guerras que o Fortnite já viu E tem pelo menos 4 personagens que estão escondidos nesse momento Mas eu não creio que se trata de covardes nem nada disso, né? Na verdade tem outras coisas por trás dessa história No vídeo de hoje nós vamos entender tudo isso, cara Nós vamos conferir aqui mais um esconderijo Nós vamos discutir sobre o seu significado E quem são esses que se escondem nas sombras Vem comigo! Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o DS E sejam todos muito bem-vindos ao meu universo Eu estou aqui todos os dias explorando a história Tentando resolver os mistérios E respondendo também as perguntas que vocês me fazem Todo vídeo eu trago uma informação importante pra história E você não vai querer perder nenhum deles Então cola aqui galera, eu posto todos os dias às 18 horas no horário de Brasília E sem enrolação só deixa aquele like pra gente continuar crescendo O canal tem crescido bastante, eu agradeço muito o seu apoio E também te peço pra você continuar utilizando o código UNIVERSODS Eu peço tudo junto na loja Um incentivo pra eu continuar fazendo o que eu faço, cara Se você gosta, eu utilizo a sua tag ali Mas agora sem mais enrolação, dê direto pro tema insano de hoje E vamos lá galera, eu acabei de fazer um vídeo sobre um esconderijo misterioso lá na antena da rádio Mas existe um outro esconderijo lá em Bosque Choroso Mais escondido, ainda mais misterioso Contendo outras informações Por mais que eles estejam bem distantes um do outro Praticamente do outro lado do mapa Eu acredito que eles têm uma forte ligação Exatamente por isso é muito importante você assistir esse outro vídeo que eu já fiz É como se aqui fosse uma continuação Mas caso você não tenha assistido, também não tem problema Acabando aqui, você assiste lá, né? Aí vai ficar tudo muito claro Pra você entender esse vídeo aqui, o que você precisa saber É que aquele esconderijo lá da rádio não está mais ativo Ele foi abandonado, tem algumas estacas de madeira ali cobrindo a sua entrada E muito provavelmente ele pertenceu a Mari A radialista que tem transmitido áudios de apoio aos aliens desde o fim da temporada 6 E ela em algum momento abrigou alguém ali com ela Que eu teorizei ser o Jonesy E depois ambos partiram Aí você assiste lá, né? Pra você entender o porquê de tudo isso que eu acabei de resumir aqui Só que diferente de lá, esse esconderijo de bosque choroso é um esconderijo ativo A entrada dele fica dentro de um container, né? Olhando de fora nem dá pra saber que tem algo ali, cara Eu achei muito da hora Quando a gente entra, uma das primeiras coisas que a gente observa É um pequeno transmissor de frequência à rádio Isso aqui já faz um total sentido Aqui a gente provavelmente está falando novamente da Mari E é claro, né, galera? Quem foge de um esconderijo precisa de um outro esconderijo E olha só como a história bate A Mari fazia suas transmissões ali na antena de rádio E a Sloane ameaçava ela A própria Mari revelou isso pra gente num de seus primeiros áudios A doutora Sloane da O.I. tem algo a dizer Todas as transmissões e discussões sobre aliens devem ser interrompidas imediatamente Ela é muito insistente e tá começando a me assustar Em seguida, a própria Ordem Imaginária chegou a invadir o local no meio de uma transmissão Eu não sei quanto tempo eu tenho Não vou cancelar o programa Eles chegaram! Logicamente ela não poderia permanecer escondida ali, né? Claro que não Acho que o primeiro lugar que procurariam ela é na rádio Então com a chegada da O.I. né, ela lacrou tudo Foi embora pra um outro lugar Onde ela poderia continuar ali secretamente as suas transmissões, cara Isso aqui se encaixa perfeitamente Inclusive, cara, aqui o banheiro já melhorou bastante, né? Tem bastante papel higiênico, inclusive, cara Dá pra cagar a temporada inteira aí E agora pensando aqui, né? Imagina se a O.I. invade o local no meio de uma cagada, cara Que papelão que seria? Mas analisando realmente o que interessa nesse local A gente percebe que diferente do outro esconderijo Onde haviam apenas duas camas Indicando que duas pessoas habitavam ali Aqui nós temos quatro dormitórios Se tratam de quatro personagens Teve quem falou, né? Que poderiam ser dormitórios dos sete Afinal, né, cara? Até então, quatro dos sete foram revelados Fundação, a Paradigma, o Cientista e o Visitante Mas eu não acredito muito nessa possibilidade por dois motivos Primeiro que, pra mim, né? Aquele rádio que a gente encontrou ali na entrada Condena que um desses dormitórios tem que ser da Mari Depois que o único dos sete que ganhou relevância no capítulo 2, né, cara? É o Fundação Mas se não são os sete, então quem são? Pegando uma carona lá na teoria sobre o outro esconderijo Onde eu falei que o Jonesy talvez se refugiou ali com ela Uma dessas camas aqui também poderia ser do Jonesy Um terceiro dormitório até poderia ser do Fundação Mas eu acredito que essa possibilidade também é um pouco estranha Fundação não é um ser humano comum igual o Jonesy Pensa comigo, o cara acabou de passar duas temporadas inteiras hibernando A temporada 6, né, ele permaneceu ali dentro do pinaco E a temporada 7 no fundo do mar E além disso, né, sendo um personagem muito poderoso É um pouco estranho imaginar ele dormindo aqui num esconderijo Em cima de uma belichezinha Ele é um cara da ação, né? É mais fácil imaginar ele como um aliado Como alguém que protege Talvez até um vigia, né, cara, que passa ali dias acordado Pra impedir que qualquer ameaça se aproxime desse esconderijo Mas pra falar a verdade, o que eu acredito mesmo É que ele nem sequer encontrou esse esconderijo Ainda Mas olha só, galera, vamos ligar os fatos aqui Nós temos o Fundação e o Jonesy de volta E eu não sei se vocês lembram, cara, mas eles têm um assunto pendente Eles têm algo pra resolver quando eles se encontrarem Vocês lembram do acordo que eles fizeram? O Jonesy pediu ali pro Fundação consertar o ponto zero Mas ele prometeu algo pro Fundação em troca O Geno e as irmãs E não se sabe exatamente o que é Geno, né? Se de fato é uma pessoa Porém eu sempre apostei nessa possibilidade justamente por causa do contexto O Jonesy oferece Geno Aí o Fundação pergunta E as irmãs? E aí o Jonesy responde Eu posso te dar todo mundo Essa aqui é uma conversa sobre pessoas, galera Por isso eu sempre apostei que Geno é uma pessoa E talvez esse aqui seja justamente o esconderijo onde o Jonesy está mantendo essas pessoas Ah, Bessy, mas a conta não está batendo Geno e as irmãs já são no mínimo três Com o Jonesy são quatro E ainda fica sobrando a Mari Vamos lá, galera Vamos trabalhar com os números aqui Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui que eu falei se encaixa de diversas formas Se a gente pensar, a gente vai perceber que a quantidade de dormitórios Não significa que só tenha essa quantidade de personagens envolvidos com essa história Até porque lá no primeiro esconderijo, além das duas camas Nós tínhamos também uma cadeira de frente com um armário Ali se trata de uma cena de vigilância E é óbvio a gente chegar à conclusão De que necessita de alguém permanecer ali 24 horas por dia Não faz sentido, cara Precisar de alguém vigiando ali só de vez em quando Se é importante, é importante o tempo inteiro Nesse caso, dois dormitórios seriam suficientes pra três pessoas As três poderiam se revezar ali em turnos de oito horas Onde uma delas sempre estaria acordada vigiando o armário E as outras duas restantes não utilizariam então ali os dormitórios Então nesse primeiro esconderijo nós poderíamos ter ali o Jonesy e a Mari Ou se forem três pessoas, o Jonesy, a Mari e o Geno Após abandonar o local, o Jonesy foi atrás das irmãs E exatamente por isso o outro esconderijo tem mais dormitórios Esses dormitórios estão aí pra mostrar pra gente que o grupo aumentou Então realmente se encaixa Como o Jonesy conseguiu reunir essa galera Ele deixou eles ali aos cuidados da Mari Enquanto ele seguiu procurando fundação Nesse caso ele dispensaria um dormitório e a conta fecharia Além do mais, galera, a própria Mari poderia ser uma das irmãs Então nesse primeiro esconderijo nós poderíamos ter ali o Jonesy e as irmãs Nesse caso o Jonesy encontraria ali o Geno depois E no novo esconderijo seria ali uma cama pro Jonesy e uma cama pro Geno Uma cama pra Mari e uma pra sua irmã A conta também fecha Ou então no primeiro esconderijo nós poderíamos ter ali o Geno e as irmãs Sendo a Mari uma delas Ou então a Mari e as irmãs, né? Caso a Mari não seja uma delas E nessa possibilidade aqui, né? O Jonesy não moraria nesse esconderijo Ele apenas teria um suporte Enquanto ele protegia essas pessoas Elas também ficavam responsáveis por vigiar o armário Enquanto isso ele estaria livre aí, né, cara? Pra ir atrás da ordem imaginária Também pra ir atrás da fundação Dessa forma que a conta também fecha Mas pra mim de todas essas possibilidades, né? A que mais faz sentido, né? Na minha opinião é a primeira Eu acho um pouco difícil a Mari ser uma das irmãs, né? Justamente por causa da forma que aconteceu aquele diálogo entre o Jonesy e a fundação Ali dava a entender que elas eram ou prisioneiras ou estavam desaparecidas E a Mari meio que todo mundo sabe onde ela está Ela tem um programa de rádio conhecido por toda a ilha Então o que eu acredito mais é que ela realmente pode estar auxiliando o Jonesy E as irmãs são outras personagens E além de tudo isso que eu falei, cara Ainda tem mais uma personagem, né? Que está prometida pra chegar muito em breve E eu inclusive já tenho falado muito dela aqui, né? A singularidade Só que nós não sabemos quando ela vai chegar O Donald J. Manstead disse que ela vai voltar com tudo pra história Mas ele não falou quando Então eu não excluo a possibilidade dela ter algum tipo de envolvimento Mas também é complicado afirmar, né? De qualquer forma, cara, o que vocês viram aqui É mais uma possibilidade de quem pode estar escondido nesses esconderijos, né? Qual é a história por trás desses mistérios Mas eu faço teorias, cara Não profecias E talvez você tenha também possibilidades interessantes Talvez até se torne um vídeo Por que não? Deixe aqui nos comentários a sua opinião Quem está escondido nesses esconderijos, cara? Eu quero muito ler o seu comentário Ou talvez você concorde com tudo que eu falei, né, cara? Então deixe aqui também E eu vou amar ver aqui a sua opinião No mais, galera, eu espero muito que você tenha gostado, né? O vídeo vai ficando por aqui Mas amanhã eu volto, cara Eu estou aqui todos os dias, sem falta De vez em quando dá uma mascada, atrasa um pouquinho Mas todo dia tem vídeo aqui no canal Então já marca aí no relógio, né? Ativa o sininho, cara Às 18 horas tem vídeo novo Corre aqui Mergulha de cabeça nessa história junto comigo No mais, sua força Tamo junto sempre E a gente se vê com certeza nos próximos vídeos E eu fui, galera Valeu!